Depende da real aplicação. Se essa pessoa realmente tem interesse de estudar nos Estados Unidos, está focada no estudo e quer fazer estudo, deve tentar novamente, deve ir lá conversar com outro agente, levar mais documentos, provar que realmente ela quer estudar nos Estados Unidos, insistir na questão do estudo realmente para os Estados Unidos. Mas se a intenção dela é outra, eu sugiro que não fique insistindo muito, porque, nesse caso dessa moça, que queria vir, mas ela queria ficar com o namorado, ela queria estudar, mas ela queria também ficar com o namorado, ficar insistindo muito, eles vão colocando flags no seu prontuário, no seu FOI. Na hora que você vai pedir um visto qualquer, que não seja mais o de estudante, que seja o seu visto de turismo, tem 10 flags ali mostrando que você tinha dual intent. entendeu? Então, o próprio agente vai olhar ali e fala, repara, não dá para acreditar nessa pessoa.